Penta pra bitaca fogo, meu bandi anda na risca Tu gosta dos perigosos e o trem bala tá na pista Cheio de ódio na piroba pra atacar nessas meteta O bandido das faixas piques se envolveu com os faixas Hoje é sucessada, bandoleiro maçarico Rosando nessas cavalas que brisa nos envolvendo Rosando nessas cavalas que brisa nos envolvendo Rosando nessas cavalas que brisa nos envolvendo Hoje é sucessada, bandoleiro maçarico Réu em mim Viver da vontade bandido Da tarde tá virgante, da tarde quinta e volta Na quebrada é putinha e nos baile de favela Pianha vem se soltando com o rote vedal Tu bate a papinha na casa Enfanto pra volta, dança da vela Bolando, tomando uma jack, venda na capela É papo, gente já é natal embrassado Copa onde eu tiro a mão Viver o pão na orelha, fumaram vazio Água, caralho, água, água Tenho sede, não, caralho, água Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Nossa tropa tá passando, só fundiu no carro Bicha com a tropa, bem sentindo, uma badão com o rote Bandoleiro maçarico, roçando nessas cavala Que brisa nos envolvendo, roscando nessas cadalhas Bandoleiro maçarico, roçando nessas cavala Que brisa nos envolvendo, roscando nessas cadalhas Bicha com a tropa, bem sentindo, uma badão com o rote Bicha com a tropa, bem sentindo, uma badão com o rote Bandoleiro maçarico Basta amém Basta amém Basta amém Basta amém Apoio Obrigado.